Bom dia, sociedade! Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, 8h51. Primeiramente, quero agradecer a todos os comentários do primeiro episódio desse Diário Fitness. Vocês amaram muito e aí eu decidi continuar gravando. Muito obrigada, eu amo vocês, lindas, lindas, perfeitas. Segundamente, quero dizer que hoje o dia não acordou dos melhores, assim, eu acordei cedo, tomei meu shot, não fui direto pra academia porque hoje eu gravo podcast, meu podcast que se chama conselhos de ferida e aí fica tudo muito corrido, né? Estou num trânsito absurdo, acho que vou chegar atrasada, ou seja, daria pro teido malhar e eu mal consegui tomar café até manhã, já vou contar o porquê assim que o sinal fechar de novo. Esse final de semana eu fiquei bem tranquilinha, assim, não fiz exercício físico, eu tava bem cansada, estressada, precisava descansar. No sábado eu comi tudo certinho, gente, foi ok, foi tudo de boa. Agora é ontem que foi dia dos pais, vocês não estão entendendo não. Eu comi, gente, eu comi muito, eu comi torta de limão, que minha cunhada faz, que é maravilhosa. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, eu comi várias tortas de limão, maravilhosa, e eu sou intolerante à lactose. Então hoje eu acordei, assim, bem passando mal, sabe? Tipo, ah, e aí eu não consegui tomar café. Estou indo trabalhar, gravar quatro episódios de uma hora cada um sem tomar café. Aí eu coloquei uma banana dentro da minha bolsa, vou comer uma banana agora, e geralmente no conselho de refriza tem uns biscoitinhos, assim, de queijo, umas coisas não muito saudáveis. Segunda passada, dessa hora eu já tinha malhado, tomado café, passeado com frio e tudo. Hoje eu apenas reclamei aqui, e é isso. A gente chegou aqui de paraquedas. Semana passada, do nada, eu resolvi começar um novo estilo de vida, e eu pensei, vou filmar tudo, porque quando eu filmo eu fico mais motivada. Fiquei meio em dúvida se eu ia postar ou não, joguei lá no meu Instagram, e vocês falaram, posta, eu falei, sério, vai motivar a gente e tal. E aí postei, então é por isso que você está aqui, esse é o episódio dois, se você não viu o primeiro, volta lá e assiste, mulher, tá muito bom, muito legal, pra te inspirar mesmo, sem regras, assim. Só pra gente dar o nosso melhor em tudo, não tem certo e errado, é isso. 9h22, bolo, biscoitinho, eu disse que o negócio aqui não era muito fitness, leitou. E aí? Aqui não, as coisas não são muito normais, né? A gente vai gravar um episódio agora de como ser feia. Que episódio é esse, Marcele? Aguardo de virar. Biscoito polvilho, eu dou um berro com isso. 1h37, cheguei agora da gravação, carne assada com folhas, finalmente. 5h50 da tarde, fiz uma pizza fake, suquinho de laranja, um ketchup zero, 18h32, e eu estou indo pra academia. Por isso que gravar isso pra vocês é tão, tão, tão importante, porque eu jamais iria se eu não tivesse gravando. Eu pensei, ai, não vou. Daí eu pensei, cara, se eu não for, é um dia a menos motivado na vida das meninas. Eu vou, você, sei lá quando você está assistindo esse vlog, você levanta, mulher, e vai, vambora. Nem sempre a gente vai estar com vontade, mas juntas a gente vai muito, muito, muito longe. Simbora. Mexiriquinha. 8h30 da noite, morrozinho. Vou comer um milhozinho que eu mesma cozinhei e dormi. Só isso. Minha sociedade. 5h40 da manhã. Shot da alegria, a receitinha tá lá no primeiro diário fitness. Carrazinho. 6h41 da manhã, partiu a academia fazer musculação. Hoje eu vou treinar perna, coloquei escondinho aqui. Pra ser bem sincera, eu não gosto nada dele. Jusei o alarme, partiu a academia fazer musculação. Hoje vou treinar perna. Gente, pensa no frio que tá. Olha. Bora, mulher. Bora, 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 bora. 7h49. Vamos de crepioca. Sério, acordar cedo pra minha vida. Porque agora eu já malhei, passei com o Frida, lavei minha cabeça, fiz tudo, tudo, tudo. Ontem eu tava super pra baixo, porque eu tinha gravação do Conselhos de Frida, que é meu podcast. E não que eu não quisesse gravar, não tava preparada pra gravar podcast ontem, sabe? Aí eu saí toda da rotina, fiquei arrasada. Mas tudo certo. Ontem eu não consumi açúcar, ponto pra gente. E vamos embora. Se você é novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Já se inscreve. Comenta aqui se você chegou aqui pela primeira vez por esse vídeo. Ou se você já viu o diário fitness number one. Eu sou Leite Ciccato. Aqui a gente fala de moda, conselhos, beleza, agora fitness. A gente fala de tudo. É um canal entre amigas, assim. Eu, você, você e eu tamo juntas. Quem é da sociedade sabe. Todo dia a gente dando o nosso melhor. Sem pressão, sem neura, sem loucura, sem julgamentos. Que é o mais importante nesse mundo inteiro. Às vezes a gente julga tanto a outra pessoa. Já assiste a outra pessoa com o olhar de... Hum, tá fazendo tudo errado. É aí que a gente não consegue fazer nada mesmo. Então, a gente precisa assistir com leveza. Sabe? Cabeça aberta. Cada um com sua realidade, com sua rotina, com sua alimentação. É isso. Crepioquinha pronta com café. Meio-dia e dois. Hoje é diferente. Com Giovanna. Shake. É saudável, né amiga? Não é o ideal. Delícia. Mas é saudável. Tô batendo. Hoje vai ser isso mesmo. 4h38 da tarde. Comer uma mão. 6h11 da tarde. Pensa num dia atordoado. Eu tomei uma garrafinha de água. Eu almocei e não comi mais nada. Comi aquele mamão e acabou. Tô morrendo de fome. Morrendo de sede. Morrendo de tudo. Eu queria ter ido pra luta. Feito meu treino. Mas nada disso aconteceu. Às vezes as coisas não saem como planejado. Segue o baile. Não adianta ficar remoendo o que passou. Bom dia, sua cidadinha. 6h54 da manhã. Hoje é quarta-feira. Dia 17 de agosto de 2022. Gente, eu tô aqui na academia. Sério. Essa semana tá sendo assim. Provação atrás de provação. Ontem eu nem me despedi de vocês. Por quê? Desci, fui pra padaria. Eu pedi um lanchinho natural que eu gosto muito. E o lanche veio muito, muito ruim. Muito ruim, sério. Foi horrível. Aí eu fiquei me sentindo mal a noite inteira. Tipo, indigestão. Acordei hoje de manhã passando mal. 5 e pouco da manhã. Então assim, essa semana não está fácil. E hoje vai ser assim. Eu vim fazer meu papel. Mas hoje eu tenho uma festa que é de aniversário do PA. Sabe o PA do BBB? E assim, gente. Vou comer de tudo, com certeza. Mas vamos tocar o baile. Aí a gente faz o que dá. É sobre dar o nosso melhor. Lembra? Olha, eu vou te falar que essa semana não tá sendo fácil. Tá sendo o caos, o caos, o caos. Olha a minha pizza fake. O que que aconteceu? Demora 10 que o ser humano faz o quê? Compre uma coxinha e come. Olha, pro trabalho que deu, tá até bom. 1h22 e a paz volta a reinar no lar da Ariana. Tô mais calma, deu tudo certo. Fiz uma carninha, coloquei cebola, mas eu não gosto de cebola. Alguém tem essa loucura? Eu não gosto de cebola, mas eu gosto do gosto dela. Eu não gosto de mastigar a cebola. Eu gosto do coxinha e deixo no prato. Não coloquei nada de carboidrato, porque eu já vou me afogar no carboidrato hoje à noite, nesse aniversário que eu vou. Então, fazer esse almoço mais... Engoli a comida, tô indo pra casa de uma amiga. Aí eu vou levar o chá aqui dentro pra eu ir tomando. Que assim eu vou tomar mais líquido. Sabe uma coisa que ninguém me perguntou, mas eu vou falar mesmo assim? 3 dias sem açúcar, gente. Segunda, terça e hoje, quarta. Não consumi açúcar, nada. Nem um chocolatinho, nada, nada, nada. O shake que eu tomei ontem era shake fitness, tudo fake assim, sabe? Não era nada com açúcar, mas não tava bom, inclusive. Não, tava bom, mas não me fez bem. 4h42 da tarde, vamos de mamãozinho com granola, aveia. Que linda, tem solzinho aqui. 5h17 da tarde, fiz um lanchinho feito na alça. Bom dia, sociedade. Quinta-feira. Corta pra parte que já comecei sem dieta nenhuma. Quase uma hora, agora é uma hora da tarde. Meio dia 57 que vai ser mais específico. Almocinho, porque hoje a gente tá trabalhando num horário diferente, né, Le? Uhum. E a gente pediu um fricasse fit. E o pós-almoço é um bolo, porque o bolo do dia seguinte é sempre muito mais gostoso. Não tem dieta que vai me fazer não comer esse bolinho aqui. 3h37 da tarde, eu estou aonde? No shopping fazendo um job, gente. Aí são esses momentos que a gente, assim, deixa a água de lado, a comida de lado. Mas tem uma banana na minha bolsa, então tá tudo sob controle. Tem 18h e eu tô gravando uma publi aqui no Shopping Vitória. E aí faz parte da publi... Ai, gente, que difícil. ...comer. Uhum. Mas beber, eu não vou beber, porque eu tô dirigindo. Uhum. Mas eles estão no Shopping, e vai ter pizza. Vamos fazer um brinde? Esse é meu diário fitness. Um brinde, Letizia! A roupa, gente, tem que devolver. Seu diário fitness? Esse é meu diário fitness. Aham. Realidades, né, gente? Mas eu tô até feliz, sabia? Porque eu tô com uma forma. 8h da noite aí agora da publicidade do Shopping. O amorzinho fez uma janta. Mas eu não tô com fome, né? Porque eu comi por lá. E hoje foi mais um dia fracassada. Mas amanhã vai ser outro dia. A gente vai fazer diferente. A gente vai fazer nossa parte. É assim mesmo. Bom dia, sociedade! Acordando um pouquinho mais tarde hoje. 6h40. Tô sentindo que minha vida tá normalizando. Finalmente sexta-feira chegou, gente. Sério, minha semana foi assim. Pro diário fitness, eu me senti um pouco decepcionada. Mas eu entendo. Foi muito corrida. Muita coisa. Muita demanda. Hoje eu vou conseguir tomar meu shotzinho. Meu café da manhã. Eu não vou treinar agora cedo. Tenho compromisso. Mas à tarde eu vou treinar. Eu não consegui nem um dia na luta. Certo. 8h56. Nada como um dia mais calmo. Minha pizza feita. Bora tomar esse café da manhã, amiga. Almocinho de sexta. Temos macarrãozinho de arroz. Que é tudo, gente. É muito bom. Vende no supermercado. Inclusive, recebi vários DMs perguntando onde comprar. Comprou no supermercado, tá, amiga? Tomatinho e franguinho. O Marcos fez ontem à noite. Tô só esquentando. Chazinho detox. Essa semana eu acho que não tomei nenhum dia, gente. Se eu tomei, já não me lembro. 5h24. Famosa gororoba do dia. Banana, aveia e pasta de amendoim. Vambora, moleque. O dia tá acabando, né? Sim. Olha só vocês mesmo pra me fazerem vir 7 horas da noite e 13 minutos. Olha o barulho do vento. Sextou. Só tem eu, né? Óbvio. Tá todo mundo se divertindo. Tá ótimo. Eu tô me sentindo ótimo porque, assim, fazendo a minha parte, a semana não foi muito boa. Fiquei um pouco decepcionada comigo mesma. Então, tô aqui dando o meu melhor. 9h44 eu pedi uma comidinha. Um ancho fora feita, mandando um vento, empanadinha. Sextou. Bom dia, vocês velhos. 8h58. Namoro com alguém que prepare uma mesa incrível de café da manhã pra você. Gente, eu tô tão, mas tão animada pra essa semana que vai começar. Essa que passou não foi a das melhores. Eu me decepcionei muito com o meu diário fitness. Fiquei até me questionando se eu entregaria ou não esse vídeo pra vocês. Mas enfim, aí eu abri os comentarizinhos de vocês. Vi que vocês estavam ali comentando e tudo mais. Eu, ai gente, sério. Tenho que ser sincera, tenho que ser real. Porque são rotinas de pessoas normais, né? A minha rotina é puxada que nem a sua. Porque a gente é da correria mesmo, né amiga? Eu sei que você também é passando bosse só pra ficar mais bonitinha agora de manhã. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Eu estou me desafiando. A partir de segunda-feira, né? Próxima semana, eu vou ficar de segunda a quinta sem açúcar, gente. Total zero açúcar. E quero saber se você topa esse desafio comigo. E eu vou estar no TPM, tá? Então vai ser dez vezes mais difícil. Se você for comer um chocolatinho, come um chocolatinho zero açúcar, por exemplo. Não é pra aloprar. É só pra gente tirar açúcar mesmo. Porque açúcar, gente, é péssimo. Então quando você fizer escolhas, faça escolhas zero açúcar. Outro ponto. Eu não filmo final de semana. Acho que deu pra perceber no primeiro diário que eu não filmei. E nesse segundo também não vou filmar o final de semana. Esse final de semana. Porque final de semana eu estou livre pra fazer o que eu quiser. Eu acho que não adianta a gente tipo assim... Ai, comecei a dieta, a vida saudável. Não sei nem porque que eu uso essa palavra dieta. Comecei o diário fitness há uma semana. E aí nos finais de semana eu também não vou comer nada. Eu acho que a gente acaba entrando num looping de sofrimento. E não é isso que eu quero. Mas talvez mais pra frente. Tipo assim, reta final pra chegar no verão. A gente pode fazer um desafio maior. Incluindo o final de semana. Aí depende de vocês. E depende se vocês querem que esse diário continue, né gente. Porque eu filmei a primeira semana. Filmei essa segunda. Vou filmar a terceira. Mas eu fico assim. Sentindo a temperatura, por exemplo. Não tinha certeza se eu ia postar esse hoje. Aí eu fui e entrei no vídeo no Diário Fitness 1. E vi os comentários. Lê, posta e continua lá. Aí eu vou postar. Mas da semana que vem eu vou filmar. E eu volto pra esse vídeo que é o Diário 2. Pra ver os comentários, as curtidas. Porque vocês são o meu termômetro. Se vocês não quiserem que eu poste mais. Não tem problema, sabe? Mas eu vou continuar filmando. Porque me motiva muito. E posto se vocês quiserem ou não. Então se você quiser. Comenta muito aqui, mulher. Comenta muito, curte. Vamos tentar chegar, sei lá, a 2 mil views. Esse, pelo menos. O primeiro foi quase. Assim, vamos tentar. É um passo de formiguinha. É um jeito novo também que eu tô fazendo no meu canal. Enfim, vocês sabem o que é loucura. Tem de tudo. Agora eu faço o que o meu coração manda. E é isso. Meu coração tá mandando fazer isso. E é isso. Então bora continuar. Comenta aqui se você vai começar esse desafio agora. Pra ter uma vida mais saudável. Se você começou junto comigo. E como foi a sua semana. Sério, por favor. Comenta como foi a sua semana pra eu me motivar. Se a sua semana for difícil, também comenta pra eu me sentir melhor. Porque eu realmente fiquei um pouco decepcionada. Lembrando que eu tenho uma linha de maquiagem perfeita. Produtos dermacosméticos pra mulheres da nova geração. Você que tá me assistindo merece cuidar da sua pele enquanto simbeleza. É um outro mindset. É um outro pensamento. Vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês entenderem. Bora pro meu Instagram. Porque aí é amizade eterna. Todo dia juntas. Um beijo. Se inscreve. Comenta. Curte, curte, curte. Tchau. Tchau.